Os caras da robozão. Os caras da robozão. Pode falar. É, eles mesmo. Ele ali atrás, atrás aí. Ele roubou, ele roubou. É a moto lá na frente. Camiseta azul. Eu marquei a venda de droga aí, ó. Só robozão, né, virou? Uhum. Virou esquerda, é isso que eu ia falar. Virou esquerda. Vai passar a próxima, a casa do pranjo. Tá tendo muita venda aqui, esse cara tá aqui dentro. Ah, velho, esse tá aqui dentro. Você lembra? Vai sair rampando esse trem. Olha a moto lá na direita. Olha aqui, a moto na direita. Quer desembarcar o P3? Olha ele na frente. Vou desembarcar, vou desembarcar, hein. Tá longe da moto, hein. Ele tá longe da moto. Vai, Flávio, apoia lá. Permanece. Vem na moto, vem na moto. Vai na moto dele, vai na moto, vai na moto. Sétimo, nono, queijo. Cautela aí, cautela aí. Jogando pra cima. Pegou a via de acesso, cupom. Tá caí, bom retiro. Caiu, cupom. Caiu, coligiu, inconsciente. Inconsciente eu tô na moto. Vai ladrão, para, para! E aí Ah Bilão, pega ele, Bilão! Eita! Porra de livre pra gente finalizando Tava no tráfico aí Tão vindo aí, garoto? Tu não pode... Mano, o negócio é atirar, só me ilegal e me libera, velho Aham Ih, Bilão, tá com o BO? Tá, bingo aqui, muita droga, mano Ah, não, mas é o... Se puder só atirar aí, tá bom Uhum Pode ser arrancar a moto lá, como é que é? Vamos levar aí na moto, trancada? A moto é trancada lá É, encosta com ele e com o carro lá Faz uma boa aí, só atira e libera a nós Não, não, tu fugiu, tu parou pra trocar ideia Como é que a gente libera? Foi mal, velho Foi a minha primeira vez que fiquei nervoso É isso mesmo Perdi, perdi Pô, apoio Apoio Consecção aqui na moto Santo Samara Positivo Águia para o seu visual Ele está pela vertical da aeronave Deu Bennett O cara não é em Canduva Canduva Samara na Bennett O cara já foi eufrático, pô O último visual do mesmo foi para baixo da Ayrton Senna, pô Deu o cego, vai subir para a esquerda, sentido vermelho Bora, bora Final de placamento, primeiro, meia, meia É, uma bobozona O DP mudou, né? É lá no... vou te marcar aí já, peraí Vai pegar o shopping e bate em mim Pô, apoio Entra direito Segue pela Santa Cecília, roletando próximo ao shopping Positivo Ô, mano Bote sinta aí Oi Tô polícia Ah, dependendo aí, você trocar ideia com o Charlie lá, ele te dá uma colher de chá, entendeu? Tranquilo Aí ele te... Isso aí você vai pagar uma... Você paga uma fiança lá, dependendo Entendeu? Mas é só com eles Preciso Como é que você vende assim, longe da moto, pô? Eu sei lá, vai ver Pra acelerar Subiu a escada, vai sair em cima e na rua em cima aí Positivo Segue... Sentindo barragem agora, copo Me deu muito longe, velho Segue descendo Menina Salim, que pará maluco, copo Mas vocês guardam a moto para nós, não? Não vai cair esgoto, copo Vai adentrar esgoto Não é possível A moto é sua, roubada Não, não Segue esgoto, copo Não, não Sentindo central de ônibus Nem roubada é também Entendeu? Entrestado, velho É... Vocês até viram lá que eu consegui destracar Não, beleza Passou raio de lá, tinha parceiro seu lá também vendendo Tem visual, Rocão? Tinha, eu vi Bilon, o outro lá na frente vendendo Aham Tinha bermuda de calça verde também Tava lá na frente da lojinha lá da... Do China Do... Naquela lojinha do Banco Central Será que eles tavam junto? Não, eles tavam junto Certeza Tava junto não, garoto? Com quem? É na... da direita Da esquerda, Bilon Ah tá Aqui ele não abre não Não, eu tava sozinho lá correndo Aham Não, não tinha ninguém O cara que tava lá não tava não junto então Não tinha ninguém, eu tava sozinho, tu não viu lá no meu? Hum Não tinha não, papo reto Tá certo Meu, tu tá ligado que eu tô sendo papo reto? Se tivesse a doido, tá falado, mano De boa, de boa Vamo lá, garoto Bora, mano Pode acompanhar? Tá na mão, tá entregue, rapaziada Devido na mão Parte do Águia Tá na mão Tá na mão